Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World na nossa tribo despreparada e o pessoal tá descansando aqui, né, da treta passada, né. Eu acho que seria interessante eu tirar o Elonus aqui da... o Elonus tá muito machucado, vou colocar ele como medicina em dois, porque senão ele vai fazer medicina antes de repousar. E eu quero que ele primeiro repouse antes de fazer medicina, acho que o correto era isso aqui ser invertido, né, pro cara repousar antes de exercer. Mas tudo bem, porque aqui é quando tá doente, né, e aqui é quando tá machucado. Então... é... é isso mesmo. Tratamento de emergência que é pra recuperar. Mas enfim... bom, vamos lá. Eu comecei já a fabricar meus... só acelerar o jogo. Eu comecei já a fabricar meus próprios componentes e eu tô com dois prisioneiros. Marfim e Breixos. Ixi, o humor deles tá bichado, hein. Eu vou colocar eles aqui como prisioneiro pra reduzir a resistência. Eu vou tentar trazer eles de volta. Eu tô precisando de mão de obra, né. Não era pra eles terem saído. Me deram a dica aí de dar um cacete nele quando eles estiverem fugindo. E agora eu já tô ligado, já. Já tô ligeiro. Não vou mais tentar prender. Agora eu vou meter o reio. Deixa eu... Tirar essa parede aqui. Ixi, a enguia desistiu. Cadê a enguia? Não vai desistir não. Vou te pegar. Tá aqui, ó. Desistiu em cima da cama? Tá maluco? Senta o braço. Vai. Vai fugir. Fila da mãe. Ieda. Resgatar. Aqui ninguém foge não, mano. Aqui tá pensando o quê? Ninguém sai. É jogo de... é jogo de truco. É poker. Ninguém sai. Bom, tem muita coisa pra fazer agora, né? O pessoal tá bem machucado. Raiva assassina breixos. Ih, vai catar o outro prisioneiro lá. Meu Deus. Vamos lá, o pilotão de espancamento. Nice. Mosquito. Capturar breixos. Aí, beleza. Tá embaçado, hein? O pessoal não tá... não tá muito... Tá muito contente com essa colônia, não, viu? Queria falar, não... A galera tá... Tá chiando. O Elonus, ele tá com infecção. Não posso esquecer. Como é que tá a situação? 58... 50... Ah, tá. Já tá bem na frente a imunidade. Deixa eu ver o que que falta aqui. Falta pesquisa. O que que eu tô pensando? Ah, é. Falta armadura de reconhecimento pra eu poder finalizar aqui substituições biônicas. E aí eu vou precisar fazer fabricação avançada depois. Mas antes eu tenho que fazer computação neural, porque eu tenho a peça. Assistente de aprendizado e neurocalculador. Né? Vou ser obrigado a fazer essa daqui, ó. Pra seguir a regra. Compulsão alimentar do Kenta. Eu acho que isso aqui é mó sacanagem, né? Repor a munição. Isso aqui é tarefa básica, não é? Alternar interruptor, liberar prisioneiro, abrir recipientes. Não, não é. Qual que é a tarefa de repor a munição? Auxiliar? Bom, maluco e louco é aqui? Não. Rearmar torretas. E abastecimento de construções e combustíveis. É auxiliar. Mosquito. Você vai ficar no auxiliar. Beleza. Ih, agora tem gripe. Nossa, Elono, Jefferson, guia. Mas tem cama pra todo mundo. Tem medicina, tá tranquilo. Tranquilo. Opa, peraí que eu... Descagado aqui, né? Aí. Cápsula de carga não é aqui. Cápsula de carga não é aqui. O range tá doidão depois dessa última atualização aí. O bicho tá pegando. Esse quarto aqui... Tô diminuindo a resistência desses caras, né? Resistência 21, 17. Bronto de ambrósia. Tá, não vou pegar não. Eu tenho quanto aqui de plaste aço? Zero. Mas eu tenho mina de plaste aço. Acho que eu vou tirar... Isso aqui daqui, que eu tô com muito aço já. Eu tenho esses 1.300 aqui. Mais esses 3.000... Nossa, eu tenho muito aço. Eu tenho uma mina de plaste aço bem aqui, ó. Bem aqui, ó. A mina de plaste aço. Produção, broca... Então, eu acho que... É, aqui. Clico aqui. Arquiteto, estrutura. Parede. De... Calcário? Não tenho calcário? Quebrado aqui. Vou pegar plaste aço. Quanto mais rápido eu pegar aqui, melhor. Só que eu preciso isolar essa parte aqui, igual eu fiz lá em cima. Mas realmente, é calcário. O que que é isso aqui? É mármore. Clica aqui. Raiva sádica. Porrada! Mais. Ó, já tem uma cama médica lá dentro. Tá de boa. Opa, piscou minha energia? Como assim? Aí, agora... Não, não repôs ainda. Mas tá repondo, eu acho. Vamos ver se eu consigo fazer agora isso aqui. Estrutura, parede de mármore. Fecha aqui. E fecha... Aqui. Vou pôr uma porta aqui. Pode ser... É melhor pôr uma porta de mármore, né? Porta de urânio não, pô. Assim. Que aí eu evito... Roupas rasgadas. Tá difícil me recuperar depois desse último ataque, hein? Galera, fica doente o tempo todo. É a gripe ainda? É a gripe? Unidade ok. Mais fácil eu ver pela guia médica, né? Trinta e quatro... Vinte e cinco. Quarenta e dois, trinta e um. Trinta e quatro, vinte e nove. Quarenta e dois. O Elonos tá doente? Também tá doente. Trinta e seis, trinta. Tem uma cuidado com essa gripe aí, Elonos. Cadê ele? Ela tá aqui. Tô cego. Eu tenho que colocar pra... Meu Deus, mano. Uma reação atrás da outra. Tarefa. Eu suspendi a penoxilina. Não era pra suspender. Penoxilina e... Medicina. Deixa fabricar. Quinze ponto dois. E esse aqui tá... Vinte ponto três. Tá, beleza. Ok. Tem que me segurar aqui, né? Por que o Kenta não tá limpando? Ah, ele tá com a guarda primeiro. Meteoro de aço compactado. Não é aqui. Elonos, é um péssimo momento pra você soltar xingamento, porque você tá gripado. E não tá muito bom, não, o seu negócio. Você tá com cinquenta e dois por cento de imunidade, só. Vai, que folgado. Ele foi atrás. Aí, passou. Pelo menos desabafou. Agora dá um. Aí, desabafou. Galera, tá triste, hein, mano? Tá bom o negócio aqui, não. Essa pesquisa não vai continuar, né? Se o pessoal continuasse doente assim, essa pesquisa não vai pra frente, não. Aí, tô trocando ideia, o Kenta. Não é aqui. Depois da munição? Aleluia, hein? É, eu vou... Desconstruir isso aqui. Nossa, olha a minha espada aqui, mano. Vou ter que par. Quem mais tá sem arma? A Jana tá armada, a Carolina tá armada, a Alexandre tá armada. Tá armado, tem guia. É essa daqui, ó. Pegaram. Equipa arma de carga. Elonus tá desarmado. Equipo rifle. Kenta tá armado. Jefferson tá armado. Truta tá armado. Carlagua. Equipa minigun. Tá armado. E mosquito. Pulse. A de pulso. O truta tá com a de pulso também? Também. Ok. Pegar isso aqui pra levar pra... No caçador de humanos. E é aqui, hein. Tartaruga? Aí, Randy. Qual é que é, mano? Tá de sacanagem? Deixa eu bloquear essa porta. Essa porta. Essa porta. E essa porta. Eita. Não é aqui. Que susto. Lá vem, hein. Ó o bicho vindo. Acho que é uma armadilha pra cada tartaruga aqui. Martim pegou cirurgião. Carlagua tá atordoada. Onde é que eles estão indo? Por que eles não vêm pra baixo? Truta! Truta! Aí. Vem do pai. Vem do pai. É nada. Três armadilhas pra cada tartaruga. Meu Deus. Que bicho lerdo. Ih. Pegaram a alpaca ali, ó. Pegaram no contrapé. Meu Deus. Que ataque lento. Eu tô na velocidade máxima aqui, viu? E aí. A alpaca conseguiu passar. Que bicho desgraçado. Sai, demônio. Sai, demônio. Que bicho maldito, mano. Deixa eu liberar essa porta aqui. Essa aqui. Ai, meu saco. Não é aqui. 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 E pronto. Caramba, essa pesquisa não vai terminar nunca. Caramba, os bichos já ficaram podres na hora? Tá apodrecendo. Ué, por que ele tá com cor de podre? Que estranho. Que estranho. Bem estranho. Groto de Ambrósia. A galera se machucou mais um pouquinho. Aqui a gente tá na faxina. É, mano. Auxiliar. Quer repor a munição. Eu achava que era básico. Vai ter que reconstruir tudo de novo, né? Vamos dar um tempo aqui. Vamos ver se rola alguma coisa interessante aqui. Deixar rolar. Aí, beleza. Demorou, mas o Randy mandou um grupão caçador de mais um, né? Porque o outro foi de tartaruga, né? E agora, aí, que beleza. 50 bisões. Será que vai ter carne? Rapaz, e ainda pra ajudar, tem um... Os comerciantes estão aqui, ó. Eu comprei deles componentes. Espero que eles não vão embora agora. Vou acelerar. Peraí, mano. Aí, vocês... Aí, vieram. Ok, vamos diminuir um pouco a velocidade pra ter um pouco mais de emoção. O bicho vai pegar aqui. 50 bisão, mano. Opa, tá pegando tiro nos aliados aí. Meteor de Ardose. Ih, rapaz. Ih, rapaz. GG. Acho que vai dar muito bom pra mim isso aqui, viu? Apesar de ter perdido um pouco de... Opa, ainda tem. Tem mais um ainda. Olha lá, o bicho tá pegando aqui, ó. Nossa, que vai me dar muita coisa. Ih, os bisão tão levantando. Ah, isso é hora, mano. Isso não é hora, velho. Filha da mãe conseguiu destruir. Ainda conseguiram, ó. Olha que... Miserável. Ele já tava tudo caído já, mano. Sobrou um ainda. Quanto tempo ele tem de vida? 11 horas. Libera o povo. Por que que vocês não tão... Aí. Tem cama aí pra vocês, beleza? Olha o tanto de coisa que me deu essa brincadeira. Olha aí, Kenta. Já já ele cai de dor. Olha aí, Jana. Falar nada, viu, mano? Não vou nem falar nada. Olha isso, velho. Olha essa inteligência artificial. Eita! Aglomerado de mecanoides. Vai cair aonde? Cadê a sombra? No mesmo lugar que eu da outra vez. Tem abrigo antimorteiro? Tem. Escudo antimorteiro. Cadê a célula de energia deles? Ué, cadê a célula de energia? Não tem? Expedidor de fumaça. Tá, vamos liberar a jana. Nice. É, deu bom. Mas ao mesmo tempo não deu. Vamos resgatar aqui o... Vamos resgatar aqui o... A coisa aqui, o Lonus tá bichado, né? Resgatar o Hedwin pra aumentar de novo nossas... Mano, os bichos tão apodrecendo na hora. O que que tá acontecendo? Que doideira é essa? Deixa eu liberar aqui. Ordens... Permitir. Não morreram os bichos deles, não? Acho que não, né? Caramba, eu queria as mercadorias. Só que os múfalos fugiram. Aqui, ó. Caiu mais um aqui. Morte em uma hora. Isso não dá pra salvar. Quero isso aqui. Ok. Beleza. A gente dá pra finalizar por aqui. Pra no próximo episódio a gente ir buscar aqueles mecanoides ali. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí